Conteúdo Sem Fronteiras é o podcast do programa Tim Lopes da Abraje. Uma conversa além das redações sobre comunicação na periferia, no interior e nas metrópoles. Estamos mais uma vez aqui com o nosso Conteúdo Sem Fronteiras e hoje a gente tem uma convidada muito especial, Vera Araújo, uma jornalista já bem veterana, já tem 35 anos que ela já está na estrada trabalhando. Ela veio vencedora de dois prêmios Tim Lopes, foi vencedora também do troféu Mulher Imprensa, do prêmio Embratel. Ela é especializada em segurança pública, ela já trabalhou no JB, no Dia, trabalha no Globo ainda, ela também é advogada. E ela já está na praça com dois livros. Em 2020 ela lançou junto com Chico Otávio Mataram Mariene. E agora este ano o Plano Flor de Lis, que fala sobre a vida conturbadíssima da ex-deputada e foi lançada agora há pouquinho. Se você ainda não comprou, corre atrás para você entender como é que você transforma um assunto, uma pauta importante, num livro-reportagem. Oi, Verinha. Dá um oi, dá um salve para todo mundo. Oi, pessoal. Salve, salve. É um prazer estar aqui nesse podcast, MesaCast, como eu acabei de aprender os detalhes e as diferenças, com a minha querida, minha professora Angelina Nunes. Angelina, obrigada pelo convite e estou aqui à disposição dos nossos ouvintes, de certa forma. Maravilha. Então, a gente está também aqui nesse MesaCast com a produção de Heloísa Fortes, que trabalha com a gente no programa Tim Lopes. Então, já vou começar de pronto com a primeira pergunta. Verinha, eu já te conheço há bastante tempo e já tenho um bom tempo, e bota bom tempo nisso, como você cobre áreas muito sensíveis da segurança pública, você tirou as suas fotos das redes sociais, você ficou muito reservada, você andava, por conta da pandemia, de todo mundo andar de máscara, eu fiz uma live com você e você estava de máscara também, tá? E aí eu fiquei super feliz de ver você agora sem máscara. O que aconteceu? O que mudou? Bom, Angelina, obviamente que o trabalho de investigação, jornalismo e investigação em si, exige muitas vezes que você não mostra o rosto, porque às vezes você se filtra em algumas situações, em alguns locais, obviamente, com toda a segurança, né? Que a gente, jornalistas, tem sempre isso em mente. Mas tem uma hora também, depois de matar o Marielle, eu tive uma sensação de que era necessário, naquele momento, manter as precauções, mas na hora que eu comecei a escrever o Dono Flor Delis, eu comecei a maturar. Se eu continuava nessa preservação da minha identidade, enfim, imagem, né? E imagem, isso era explorado por conta só do nome, ah, Vera Araújo, ah, ela escreveu Mataram Marielle, fez várias reportagens nessa área de investigação, mas eu percebia que as pessoas tomavam, assim, meio que um susto, assim, mas quem é a Vera Araújo? Não sei o quê. E ficavam me procurando, caçando logo na Médica, né? Nas redes sociais. Eu comecei a imaginar que isso poderia... Eu estava meio que punindo as pessoas que queriam me conhecer, assim, me ver o rosto, porque é uma curiosidade natural, né? Você vê aquilo, às vezes, por curiosidades, às vezes, por admiração no trabalho. Toda hora que eu encontrei com a pessoa, mas você, Vera Araújo, cara, procurei sua foto, e fazia essa pergunta, eu pensei, não, só eu aqui. Aí comecei a fazer foto, inclusive, posso fazer uma foto sua? Eu sei que você tem que ter medidas de segurança. Eu falei assim, cara, acho que está na hora de eu mostrar, inclusive, para mostrar o meu trabalho, entendeu? Eu acho que tinha que ter a visibilidade, até porque o trabalho, que eu tento sempre ver, essa área dos direitos humanos, primeiramente, foi o caso da Mataram Marielle, justamente por conta de Marielle ser ter sido, e ser ainda, a gente pode falar até no presente, porque ela é um ícone, uma pessoa que deu um exemplo para a sociedade, e eu não tenho dúvidas nenhuma que antes e depois da morte ela está mais presente do que nunca. Então, eu comecei a reanalisar tudo, se havia, e colocar numa balança, e medir se era importante ou não essa exposição. E eu falei assim, acho que está na hora. Obviamente que eu continuo mantendo algumas medidas de segurança, mas eu acho que, como eu falei, quando o bandido, o criminoso, alguém quer saber quem é a pessoa, ele consegue levantar os dados. Então, eu comecei a pensar por aí, por esse lado. Você já sofreu ameaças, né? Sim, já, algumas ameaças. Você vai num ambiente, você tenta entrar, você tenta, obviamente, como eu falei, entrar sempre com segurança, e aí o bandido chega para você, olha, não pode entrar, aí aponta uma arma para você. Então, obviamente que você vai respeitar essa norma, e se retira. Mas, no caso das ameaças que aconteceram, aconteceram, assim, muito claramente, na época da milícia, que, como eu falei, eles não tinham o meu rosto. Isso pesou também na época, antes da minha decisão de não me mostrar muito, né? Porque houve realmente situações, eles conseguiram chegar, né? Conseguiram engareço, conseguiram saber quem eu era, e, obviamente, receber as ameaças, por telefone, por recados. Por isso que nessa época, isso foi em 2005, foi quando eu revelei a existência das milícias, né? Então, eu comecei a ficar preocupada com isso, até por causa da difamília, essas coisas, a gente sempre toma esses cuidados. Mas as coisas vão acontecendo, amadurecendo, e a gente percebe outras situações, a coisa mudou muito de lá para cá. E, obviamente, na história de matar o Marielle, também houve situações da mesma ordem, de ameaças, mas, felizmente, as coisas já acalmaram. No caso do Plano Flor Delis, a situação era diferenciada, porque, na verdade, era um assassinato, envolvendo a família, pelo que tudo indica, não tinha uma coisa de uma ameaça para mim, né? Então, eu precisava mostrar mais, até porque era chamada para palestras, era chamada para divulgar o livro. Então, eu achei interessante, acho que está na hora de mostrar o rosto e mostrar o meu trabalho. Porque, senão, a gente acaba sendo refém, né? Exato. De todos esses caras, que esses caras se juntam, e os caras, realmente, eles levantam os seus dados de uma forma, assim, absurda e fazem ameaças. Mas, aí, agora, eu queria entrar numa conversa com você, porque uma das várias perguntas, os alunos, né? Quando a gente conversa com os estudantes, com os jovens jornalistas, e eles perguntam como é que se transforma uma boa pauta num livro-reportagem. E, aí, eu queria, em dois momentos, primeiro, que você me falasse como é que foi. Eu sei que você cobriu o caso Marielle, você descobriu, inclusive, testemunhas que a polícia não tinha descoberto, né? Como é que foi que você pensou e se juntou com o Chico Otávio para fazer aquele livro, que foi uma dinâmica, e, aí, depois, a gente fala sobre esse outro livro do Plano Flor de Lis. Como é que foi no caso do Matar o Marielle? No caso da Marielle, da investigação, o jornal decidiu, o Jornal Globo, né? Onde eu trabalho, decidiu colocar dois repórteres exclusivamente nesse caso, o caso, né? Em demática, assim, o caso de importância a nível nacional e internacional. E o Chico Otávio por ter uma veia mais para o lado da política e eu por ter uma ligação maior, uma coisa de jornalismo investigativo na veia, né? Eu costumo dizer isso, principalmente nessa área da segurança pública, porque desde pequeno, sempre gostei de investigar, enfim, de casos policiais. E quando eu comecei a investigar o caso da Marielle, eu vi que a coisa era imensa e começava a esbarrar em personagens que eu conhecia muito bem, personagens do passado, que eu tinha feito matérias e, só para ter uma ideia, o famoso, né? Ex-capitão Adriano da Nóbrega, né? Chegou a ser investigado no caso da Marielle como um dos executores, justamente por ele ser na época, né? Porque agora ele já morreu. Era uma pessoa altamente especializada que saiu das fileiras do BOP, uma tropa de elite da Polícia Militar. Então, quando você começa a se aprofundar em uma investigação da morte da Marielle, você observa que aquilo foi tão bem planejado que só poderia ser executado por pessoas altamente profissionais do ramo do tipo matadores de aluguel. E isso tudo você começa a levantar, a pesquisar, porque tudo passa por isso também. não é um trabalho muito fácil, porque, como eu falei, como a própria Angelina adiantou, a gente estava em uma intervenção federal e, como a Angelina adiantou, eu tive que correr atrás de testemunhos. Eu tinha que correr atrás de informação. Não vinha nada de graça para você. A polícia não informava. Era um período meio pesado, um período parecendo... Lembrava, inclusive, os anos da ditadura. Guardadas as devidas proporções. É importante você explicar como é que você chegou nas testemunhas. Quando eu comecei a investigar quanto a das dificuldades de informações, eu estava até de folga nesse dia. No dia da morte da Marielle, eu tinha pegado duas semanas de folga, mas, obviamente, que acabaram as folgas por minha conta própria. E comecei a investigar. Antes de ir para o local do crime, eu fui para o gabinete da Marielle no mesmo dia. Por volta de 18 horas, fui lá, levantei as coisas que tinham no gabinete dela, filmei, achei isso importante para poder... Porque é tanta informação e as pessoas te distraem na hora que você está levantando qualquer tipo de informação, que com a possibilidade de você poder filmar, é bom que você filme o local. Porque depois, com calma, você vai começar a observar coisas que você, na hora, no momento, você não passou assim despercebido na hora. Eu fiz isso e logo em seguida... É óbvio, eu peguei, vi coisas... Os livros que ela lia, tinha o cheiro de incenso. É muito importante que você tenha, nesse momento, seus sentidos aguçados. Olfato, audição, prestar atenção, visão, obviamente. Mas, como são muitos sentidos ao mesmo tempo, se você puder filmar o olfato, você vai ver ou sentir o cheiro das coisas. Por exemplo, eu sabia que eu senti que ela usava incenso, sentia que o cheiro... E era já... Tinha uma semana já do assassinato e você ainda sentia algumas coisas ali, né? Era uma planta seca. Tudo isso ajuda até na hora de você montar o seu texto. Enfim, fui para lá, de lá peguei o metrô da Cinelândia, fui para o Estácio, onde ocorreu o assassinato, né? Ali na frente, na rua João Paulo, ali naquela esquina, perto do metrô. E o que eu fiz ali? Eu tentei, uma semana depois, no horário, mais ou menos, no horário do assassinato, saber quais eram as pessoas que passavam ali, sentir o ambiente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi sentar e você está sozinho, isso é importante. Eu não levei fotógrafo, eu fui para o porta-próprio, nem motorista eu levei, fui de metrô. Então, eu sentei em frente ao local do assassinato, tem uma concessionária. Eu fiquei sentadinha ali na escada, na escadaria, e fiquei analisando o local. Opa, pouca luz, pouco iluminado, quantas pessoas passavam, o que tinha ali em volta? Tinha um posto de gasolina, tinha um pipoqueiro em frente à estação do Estácio. A estação do Estácio tem algumas saídas, eu peguei justamente a saída voltada para o local onde eu vou emboscada. Tinha um supermercado ainda aberto naquele horário, tinha um... Enfim, você faz uma análise do local com calma, com frieza. E aí, eu guardei aquilo, fiz algumas anotações, fiz algumas filmagens, fotografias, e depois comecei a fazer o trabalho de campo, literalmente, procurando pessoas. Eu ouvi mais de 40 pessoas ali no local. Eu não contei, tá, gente? Estou falando assim, mas foram muitas. Eu fui do pipoqueiro, do pipoqueiro, ah, não vi, não prestei atenção. Obviamente que as pessoas não querem se comprometer, né? Ele também não estava tão perto assim, mas, obviamente, poderia ter ouvido tiro, ouvido... E, óbvio, aquela coisa, daquele burburinho, que, enfim, é um crime, né? Um assassinato. Fui no posto de gasolina, aí conversei com o frentista, o frentista disse, não ouvi nada, só ouvi quando a polícia chegou, não ouvi barulho nenhum. Você pensa na hora, poxa, se ele não ouviu barulho nenhum, e não estava tão longe. Um filme chego assim, mais ou menos, eu não lembro exatamente quantos metros ficava o posto, mas era relativamente próximo. Veio aquela informação, os bandidos, o criminoso, o matador, usou um silenciador. São coisas assim... É no detalhe, né? É no detalhe. E é no detalhe que você, na hora de escrever, você dá uma boa informação para o teu leitor. E aí, andando aqui, andando ali, aí teve um casal que corria em volta dali, da região, eles disseram, não vi nada, não vi na hora da confusão. Pessoas de situação de rua, pessoas que saíam do metrô. Aí teve uma pessoa que estava, não sei, em situação de rua, que estava muito próxima ao local, estava bem próximo. Esse cara, não é possível, não tem a bestia. Aí eu posso perguntar assim, poxa, mas por que ela não foi logo nesse cara? Porque eu acho, e que era isso que eu acho importante, aí você não acha porque ele podia ter ido embora. Não, você tem que ir meio que comendo pelas beiradas, né? Tem que ter um tempo da escuta, da percepção do local. É importante, é importante isso mesmo. É como se você fosse uma máquina do tempo, um túnel do tempo, você tentando lembrar, porque as pessoas têm rotina, e a gente não pode esquecer disso. As pessoas têm uma rotina. O cara que sai do metrô sempre, aquele horário, porque muitas vezes está vindo do trabalho, ele passa sempre ali, o cara que está todo dia ali, o frentista está todo dia ali. Eu tentei procurar essas pessoas que ficavam sempre ali, imaginar o cenário. O que mudou naquele dia para quê? Do outro? Deu alguém passando? Porque naquela época havia informações que havia dois carros, e depois ficou comprovado que era um carro só que teria seguido o carro da Marielle que a Marielle do Anderson nessa emboscada. Enfim, aí eu fui justamente a última pessoa ali do local, que era essa pessoa em situação de rua, que estava sentada bem próxima mesmo do local, tipo, sei lá, uns 20 metros, por aí. Aí, obviamente, ele disse assim, ah, eu não vi nada, eu estava dormindo na hora. Aí eu falei, poxa, mas foi relativamente cedo o crime, foi nove, aí chutei lá, nove e dez, nove e cinco, e ele disse, não, foi nove e quatorze, uma precisão, né? Eu falei, ah, o senhor disse que estava dormindo, como é que o senhor sabe a hora exata do que aconteceu, né? Então, ele acabou caindo uma contradição, né? Eu falei, o senhor estava aqui e estava acordado. Aí ele disse, realmente, eu estava acordado, eu vi tudo, aí ele começou a... Contar os detalhes. Contar os detalhes. Isso assim, eu perguntando, mas então, vamos lá, e aí, como é que foi? Aí ele disse, não, qual a direção que o carro tomou? Ah, o carro, naquela semana, uma semana depois, nem a polícia sabia qual a direção que o carro tinha tomado. Então, o que você está falando, aí tem duas coisas, são muito importantes. Da parte da polícia, a investigação inicial, e a gente sabe que as primeiras 24 horas que aconteceu o crime, é muito importante para a coleta de material, para ouvir testemunhas, tudo isso. Então, já teve uma falha aí. E uma coisa muito legal que você falou, que serve para todos os jornalistas, e os estudantes têm que botar isso na cabeça, que nenhuma matéria está esgotada. Uma semana depois, você pode voltar ao local do crime e você ainda pode achar coisas importantes, como você achou as testemunhas, né? Quer dizer, talvez as redações tenham que entender que é preciso dar tempo para essa apuração. Não é uma apuração que se faz do dia para a noite, né? Você tem o factual que você tem que ir colocando, mas tem também aquela matéria mais trabalhada que você tem que voltar ao local, ter tempo para testemunha até entrar em contradição e aí você tem mais detalhes saborosos, né? Da riqueza, dos detalhes que são importantes, né? Então, para os alunos e os jornalistas que estão iniciando a carreira, é importante saber isso, entendeu? Nenhuma matéria está esgotada, nenhuma pauta está esgotada. Você sempre pode ter um viés novo, um recorte diferente. e se tiver uma repórter com uma velhinha que volta ao local e que fica horas e horas subindo e descendo a rua e entrevistando pessoas, né? Aí faz toda a diferença. Agora, naquela ocasião, você já estava pensando num livro ou a questão do livro do Matário Marielli veio depois? Não, não estava pensando em escrever nada. Naquele momento, eu estava querendo saber só, como falei, eu estava de folga e eu estava de folga quando eu apurei, porque, como falei, eu estava há duas semanas. Eu fui num local sem usar a redação. O repórter investigativo, o repórter 24 horas. Eu já fiquei ligada, cara, e eu conhecia a Marielli, né? Assim, não era íntima, nada disso, mas eu conhecia na época justamente da milícia, da CPI das milícias, né? No gabinete do deputado estadual, Marcelo Freixo, e aí eu conheci. Mas, então, você fica com aquela coisa, gente, como é que pode, como é que pode, como é que pode, e eu acompanhava mais ou menos o trabalho dela, né? O crescimento dela. E eu fiz aquilo ali para poder entender melhor e com toda a paciência do mundo, Angelina, porque o repórter tem que ter paciência. E muitas vezes, por conta da corrida que hoje em dia está nas redações, a busca de audiência, a gente não tem tempo para trabalhar direito, né? Então, como eu sou uma apaixonada por investigação, né? Eu fui lá e levantei essas coisas a partir desse primeiro testemunho. Não foi só naquele, eu não conseguia a segunda testemunha, que, aliás, a polícia não tinha só conseguiu as testemunhas por causa do trabalho que a gente fez, por causa do trabalho que eu fiz de investigação, né? Digamos assim. E a própria polícia civil, na época, então, o chefe de polícia civil, tentou dizer que eu estava inventando, que eu tinha criado aquelas testemunhas. Absurdo, né? Como se você tivesse, fosse totalmente responsável e insano de produzir. Quando a gente, o nosso nome, a gente sabe disso muito, que é o nosso cartão de crédito, enfim. Aí, obviamente, que eu tentei, a partir daquela testemunha, achar as outras e achei a outra e depois achei mais uma outra, mas as duas principais testemunhas que sequer a polícia tinha fui eu que consegui levantá-las, né? E foram primordiais, porque elas tinham detalhes. Por exemplo, essa pessoa em situação de rua lembra que dizia até, eu vi o braço dele, o braço dele era preto, dizendo que achavam que era um negro e não era, na verdade. mas isso embasou para depois se ter certeza, por exemplo, a pessoa que hoje também ainda não passou por julgamento, que é o Rony Lessa, o policial, o sargento reformado da Polícia Militar acusado do assassinato da Marielle, ele foi encontrado no material dele, nas minhas, depois da quebra do sigilo telemático, dos telefones e do computador, que ele comprou uma segunda pele da cor preta. Esses detalhes são muito importantes para você ver o que ele falou, o que esse senhor em situação de rua falou, bateu, ele usou aquilo para poder dizer que... Para poder, exatamente, não ser identificado depois. Não ser identificado depois. Falou sobre a arma e disse, não, o som da arma era abafado, o que confirmava o que o frentista falou, que eu usou um silenciador. Aí foi amadurecendo as investigações, aí tentando chegar a mandante, chegar ao assassino, e aí eu fiz aquela coisa do tentar saber com um crime tão bem planejado, quem poderia executar um crime desses, que teria que ser bem planejado, um atirador preciso, para usar aquele tipo de arma. Então, a partir daí, comecei a me aprofundar e chegar a um certo grupo de matadores e aí chegar ao escritório do crime, que até então ninguém sabia o que era escritório do crime, grupo de matadores de aluguel, eu comecei a pensar simplesmente isso aí, dar um livro. Tinha muito material que a gente não conseguia publicar por causa de espaço e muita coisa que você vai checando depois, as coisas vão se encaixando depois. Perfeitamente. As coisas vão se encaixando. Mas me diga uma coisa, Verinha, quando você já estava na elaboração do livro, você ficou com medo de receber ameaça? Olha, a gente fica meio que no calor. Vai, 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 vai. Eu fui em Rio das Pedras, entrei em Rio das Pedras, porque tudo levava, a partir das informações que eu comecei a levantar, tudo me levava para o Rio das Pedras, até porque o ladrão também era de Rio das Pedras, essa coisa, tinha uma milícia lá. E como havia uma imagem de um carro passando por aquela região da Barra, eu falei assim, aquela área. Então, quais são as favelas que tem ali? Rio das Pedras, Gardênia. Aí fui nas duas favelas, e outras ali, no Zema. Aí tive um problema, quando saí de uma das favelas. Eu pensei, o carro vai ter que abastecer, então eu vou em todos os postos de gasolina da região. Eu fui a todos os postos de gasolina. Fiz um mapeamento prévio, Google Maps, pesquisei todos os postos. Fui a todos os postos em busca de imagens. Isso é uma exposição, porque a gente sabe que muitas vezes o miliciano é dono de algumas. Então, essa exposição foi aí que me deu o clique de que eu podia, aquela exposição poderia me custar um pouco a minha liberdade. E depois eu acabei sendo seguida, enfim, e foi uma ameaça, mais uma ameaça. Eu já tinha sofrido ameaça na época das milícias, em 2005, e aí voltei àquele período que eu já estava tentando, já meio que me curando, porque é óbvio que uma situação dessas deixa você ligado sempre na tomada. Então, eu percebi que realmente eu estava mexendo no meu espírito nesse momento. Voltando àquela pergunta que você me fez sobre o livro, sobre quando eu deu o clique, eu sugeri, falei para o Chico, eu falei assim, pô Chico, vamos escrever um livro, isso aí é um assunto muito bom. Você tem a sua expertise na área da política, eu com a minha parte de investigação, eu acho que dá para usar muito material que acaba não saindo. Esse caso, você estava acompanhando, mas no caso da Flor Delis, como é que chegou na sua cabeça, não, eu vou acompanhar de perto, vou dar um olhar diferente, porque eu quero fazer um livro. Como é que foi essa dinâmica? Foi assim, eu comecei a fazer praticamente algumas matérias do caso, coisa de jornal, cada hora um pegava uma coisa, uns colegas pegavam logo no início e algumas coisas e obviamente que como eu sou muito ligada nesse tipo de assunto, eu ficava olhando sempre tudo, o que saía em todas as mídias. Aí quando veio, eu fui fazer uma matéria, eu estava conversando com os investigadores e sobre um material sendo queimado, eu fiz essa matéria, sobre um material sendo queimado nos fundos da casa da Flor Delis, que até no final, depois, eu não sabia até então, mas aí, até depois de uma perícia, eles não conseguiram achar nem nada que pudesse comprometer porque já tinha muita coisa queimada e os vestígios não foram suficientes para testar algum tipo de irregularidade, ilegalidade, uma pista. Mas, quando eu escrevi essa matéria, sem saber ainda do resultado da perícia, obviamente, eu comecei a juntar algumas linhas, juntar os pontos. Primeiro, a Flor Delis é uma pessoa inutada que diz que amava o marido logo no primeiro dia. O marido foi assassinado de madrugada e, naquele dia, ela já falava que era um assalto. Dava, inclusive, uma entrevista com os filhos do lado. Quando eu vi aquela imagem, porque aquilo, a gente tem que sempre estar prestando atenção em todos os detalhes, não só aquilo que você ouve, mas também aquilo que você vê e, enfim, deixar os sentidos apurados. Bateu aquela coisa, ela está mentindo, ela está reforçando muito essa coisa. Todo mundo tem um pouco, tem essa coisa de achar isso, achar aquilo. Não dá para você falar isso num primeiro momento. A gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Só para poder a gente tentar localizar, para quem não conhece o caso, se você pudesse, contextualiza rapidinho quem era a Flor Delis, quem era o marido dela. Então, a Flor Delis, ela nasceu no Jacarezinho, uma favela aqui do Rio de Janeiro, marcada pela violência, inclusive, a facção criminosa que atua no local, é uma das maiores, é a maior do Rio de Janeiro e, possivelmente, uma das maiores do país. Ela sempre se destacou no final dos anos 80, no início dos anos 90, como uma pastora que adotava crianças, mas também, porque eu conhecia a Flor Delis, por a gente ter muitos anos de estrada, dessa época do final dos anos 90, do início dos anos 90, porque ela, a gente sabia das fugas que ela empreendia fugas, os juizados de menores, na época, hoje, na área da infância e da juventude, que ela não tinha crianças, que ninguém sabia a origem dessas crianças, e os juizados, os juiz da época eram muito severos, que era o Ludorne Siqueira, já falecido, e ele cobrava e mandava os oficiais de justiça atrás da Flor Delis para que ela prestasse contas para a sociedade no modo geral de onde vieram aquelas crianças, de onde vinham aquelas crianças. No primeiro momento, ela criou, ela tinha os três filhos biológicos, ela tinha acabado de separar o marido, e na comunidade, na favela, ela conseguiu atrair cinco jovens para poder montar o ministério de Flor Delis dela, jovens, adolescentes, porque eles seriam, assim, junto com os três filhos biológicos dela, é o núcleo básico, o núcleo de origem, o que chama até núcleo duro da família de origem, para ela poder construir esse, por isso o nome do livro é O Plano Flor Delis, Bíblia Filhos e Sangue, por conta disso, porque ela usou a religião para poder atrair os jovens, dizendo que, ah, vocês não vão para o tráfico, outros que a família era uma família estruturada, mas ela tinha realmente um poder, um encantamento, ela conseguia atrair essa juventude, sendo que um dos jovens se destacava pela inteligência, chegou a namorar a filha dela biológica, a Simónia, em seguida, daqui a pouco, a Flor Delis o escolheu como seu marido, que ele que seria o pai, porque no mundo evangélico, a mulher sozinha é mal vista, de certa forma, não é uma coisa que é muito aceitável, como ela queria montar a igreja, ela tinha um plano, ela vislumbrava, ser sucesso na igreja, sucesso no mundo gospel, porque ela é cantora, ela é cantora gospel também, e na política, ela escolheu, pensou o Anderson do Carmo para ser o marido dela, e aí a história é mais ou menos essa, ela conseguiu ter seis igrejas, sete igrejas, na verdade, depois ela foi uma grande cantora, enfim, conseguiu até ganhar prêmios no mundo gospel, de vendas, de CDs, DVDs, enfim, e conseguiu ser a mulher, a deputada federal do Rio de Janeiro, mais lutada na eleição anterior, de 2018. Você teve que acompanhar o caso, quanto tempo você levou para fazer essa apuração, para fazer o livro? Da Flor Delis, eu levei uns dois anos, mais ou menos. Como é que surgiu a ideia de fazer o livro? Qual eu falei? Comecei a perceber essas coisas e eu estava ainda terminando da Marielle, e na Bienal, eu já tinha, porque o Anderson morreu em junho de 2019, eu já estava desconfiada, comecei a ver, comecei a pegar as informações, juntar, essa coisa, e por isso, de conhecer desde os tempos passados, eu perdi para sugerir, eu falei assim, cara, essa história da Flor Delis, desse caso, é muito importante, isso merecia o livro. E aí, ficou a informação lá, e aí até com um dia, meu editor, da editora intrínseca, manda um projeto, poxa, a gente está achando essa história interessante, porque aí, os noticiários contando um pouco da história, aí eu falei, ah, tá, aí fiz um plano, mais ou menos, assim, uns capítulos, uma ideia, um plano de voo, e eles falaram assim, pô, maravilha, vamos fazer, vamos cair dentro, aí foi isso, foi assim que surgiu, e foi uma história muito complexa, porque eu tinha que trazer, não basta você só acompanhar, no caso, você tem que trazer novidades, no caso, no Damarelli, tinha muita coisa que a gente tinha investigado, tinha coisas que a gente não tinha dado, então tinha uma coisa mais pronta, no caso da Flodeliz, foi um trabalho muito, foi um trabalho, eu diria, hercúleo, porque é uma família que tem muitas, as coisas não são muito claras, tem pessoas que tentam ter uma certa contra informação, eu diria, as informações não estão registradas, e você tem que ir nas pessoas, e tem que ver quem é mais confiável, e isso era um problema sério, porque muita gente não contava a verdade, e tinha que ir nos personagens, com as pessoas, que nunca ninguém tinha tocado, nunca tinha falado, nunca tinha dado entrevista, porque quem integrava o núcleo ali, eles falaram durante as audiências, eu fui a todas as audiências, no caso. Mesmo que você não estivesse fazendo matéria para aquela audiência? A maioria foi sem estar fazendo matéria, isso sem sombra de dúvidas. Então, aqui a gente está falando de dois anos de apuração, você ia a todas as audiências, ouvir, fazer um hall de pessoas, de personagens que você tinha que ouvir, onde é que você guardava esse material todo? Você tem o costume de jogar na nuvem, no drive, no arquivo, no programa, como é que você junta tudo isso? Eu coloco no drive, geralmente eu começo a escrever, monto tudo, e óbvio que tem muita entrevista também que eu fiz, eu guardo todo o material, aliás, tudo que eu podia gravar, eu gravava, até porque, principalmente no caso da Flor Delisa, era muito complexo, porque as pessoas às vezes voltavam atrás, no que falavam, teve muita coisa que era muito íntimo, e isso também é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o namoro da Simone com Anderson, desde o início, durante as audiências, no início, tentava dizer que não existia, que nunca aconteceu, mas as pessoas contavam e diziam, não, aconteceu sim, não sei o quê. Até um dia que, na própria comissão do que é, flotelista e caçada, então teve uma, foi formada uma comissão para julgá-la. Durante o depoimento da Simone, a Simone revelou assim, ah, vamos namorir, tipo um beijo, enfim, tipo sala da mista, aquela brincadeira, né? Então aquilo tudo, baseado nos depoimentos que eu já tinha ouvido, muitos depoimentos em off, inclusive, outros em um, que a gente tem que também tomar cuidado de proteger algumas pessoas, principalmente porque é uma coisa muito sofrida e isso também é importante ressaltar. Tem casos ali, e eu tentei mostrar isso no livro, porque você não pode só acusar as pessoas, que muitos dos integrantes daquela família sofreram na própria pele, algumas pessoas foram agredidas, ou falso-trato, isso tudo nunca tinha vindo à tona, porque a princípio a família era uma família feliz e perfeita. Então, depois do assassinato do pastor Anderson, né? Quando chegou a polícia, que, aliás, nesse caso também, a polícia foi super rápida, ao contrário do caso da Marielle, né? A polícia agiu no caso da Flor Delis, no caso da morte do pastor Anderson do Carmo, né? O marido da Flor Delis, de uma forma, assim, rara de acontecer, né? A delegada Bárbara Lomba e a equipe dela foram assim, a perícia, assim, na hora, foi para o local, no mesmo dia, na mesma madrugada, os depoimentos começaram no mesmo dia, a pessoa já foi presa no mesmo dia, apreendida no mesmo dia, no segundo dia já tinha gente presa, enfim, foi assim uma... Tudo bem que não era, basicamente, pelo assassinato em si, mas, com a situação curiosa, eram justamente as pessoas que estavam na linha de frente, um dos filhos biológicos de Flor Delis, que já foi julgado, foi condenado, ter atirado, né? No pastor Anderson do Carmo, e o outro, que era o filho adotivo, o Lucas, que foi quem conseguiu a arma, Que ajudou na compra da arma. E você continua acompanhando o caso também, né? Continuo, continuo. A minha ideia é ainda fazer um capítulo à parte para... É isso que eu ia te perguntar, se vai ter uma reedição ali para poder dar uma atualização no caso. Sim, no e-book é mais fácil, né? Você coloca, disponibiliza logo o capítulo, né? Assim que aconteceu o julgamento, né? Da Flor Delis e dos demais filhos, né? E assim que tiver a nova edição... Revista e ampliada. Isso, exatamente. E também vai ser acrescentado depois para disponibilizar nessa ideia, mas é um caso bem emblemático, né? E assim... Agora, você tocou em vários pontos importantes aí. Proteção à testemunha, que você... A fonte que você está ouvindo, é importante o jornalista saber disso, para não expor ao perigo, né? Ter o cuidado de você checar e rechecar, porque cada um dá uma versão, então, imagino que deve ter sido um trabalho insano de checagem, né? Para ver se realmente é verdade ou não é. Será que essa data bate ou não bate? Você ficou quanto tempo dessa elaboração do livro? Quanto tempo você levou para chegar e... Não, reescreve o capítulo, está faltando um dado, deixa eu rechecar isso. Isso levou muito tempo? Olha, esse trabalho de checagem foi bem pesado, porque, obviamente, quando você vai apurando, você já vai automaticamente checar. Mas depois que o livro fica pronto, você ainda vê um monte de coisas. Por isso que o livro foi muito complexo. E tinha muita informação que não saiu em lugar nenhum. Foi uma apuração sua, sabe? Coisas que eu achei nos autos, porque tem isso. Eu usei a minha situação, né? Como advogada, e li os autos, todos os depoimentos, todos, analisei todo o laudo cadavérico do Anderson, todas as provas, a simulação, né? Houve uma reprodução, simulada, que eles chamam, ou uma simulação do dia do crime, versões que depois mudavam, sabe? O material todo telemático, tudo que era extraído dos celulares, mais de 30 mil páginas, sabe? Um trabalho muito difícil, né? Insano. E aí, muitas vezes, porque na editora tem uma pessoa para rechecar o que você checou, aí muitas vezes, assim, poxa, eu não vi isso em lugar nenhum. A pessoa checava nas fontes abertas. Quando você estava lendo o material, você pode se fotografar o material? Sim, eu tenho cópia de tudo, de tudo, eu copiei, e tinha coisas também, ah, mas eu não vi isso aqui, isso aí foi uma fonte que me passou, que eu rechequei com uma outra fonte. Geralmente, eu dava só uma informação quando eu tinha muita certeza e tinha um trabalho de rechecar com outra fonte. E as pessoas, assim, as pessoas, os dados, por serem exclusivos, você não vai encontrar uma fonte aberta. E o livro, é uma coisa muito mais... O livro é uma coisa que fica para o resto da vida ali, né? Você pode acrescentar alguma coisa, fazer uma correção futuramente, mas a informação, o grosso, a informação ali precisa, tem que estar correta, precisa, não pode mexer. Então, a gente está falando de um trabalho de pesquisa profundo, de pesquisa de apuração, de rechecagem, de ter tempo para ouvir os personagens, de checar também o que eles estão falando, de proteger a testemunha que não quer aparecer. No seu caso, o fato de você ser advogada foi um facilitador para você ter acesso ao processo todo, que muita gente não tem, muito repórter não tem, e mesmo assim você ter esse cuidado de não ser enganado por alguma fonte ou também não ultrapassar aquela linha. Não é um artismo, é uma apuração profunda, essa que é a grande diferença, né? Você fez, resumiu tudo, exato. O trabalho é impressionante, porque eu já conheço o seu trabalho dentro de redação como repórter e você sempre foi muito criteriosa na questão da apuração. Então, eu imagino que num livro, então, sabe, elevado a, zilhões de potência para poder dar conta de tudo isso, né? Ao mesmo tempo trabalhando no jornal e em outras histórias. Era isso que eu ia te perguntar, quer dizer, você estava fazendo o livro e ao mesmo tempo a vida continuava normal, fazendo outras matérias, fazendo manchete, descobrindo outros casos. É, isso mesmo. Administrar o tempo também tem que se pensar logo no início. Vou fazer um livro, tem que administrar o tempo. Tem que realmente fazer uma planilha, tem que ser muito organizado, porque você tem que começar a organização pelo seu tempo, porque, obviamente, eu tive que deixar de fazer muitas coisas para poder ter o tempo para apurar. E, ao mesmo tempo, tinha que dar conta no jornal, no meu trabalho remunerado, normalmente, porque é o meu ganha-pão, né? Enquanto isso, você até lá, está ouvindo as pessoas. No dia das audiências, eu tinha que, obviamente, não queria misturar as coisas. Eu também queria ter um outro olhar, né? Porque, quando você está trabalhando, você acaba... Tudo bem, você vai ter que produzir as coisas para o jornal, mas aí você vai ter que escrever correndo, você vai ter que prestar atenção nas coisas para o jornal, vai ter que ficar olhando. E, quando você está escrevendo, você tem que ter muita... Pegar, como eu falei, os detalhes, os detalhes da expressão. Quando a Dionísio, por exemplo, deu a sentença para o filho da Flor Delis, deu a reação dele, a reação do outro, e pega, saber o que os advogados estão cochichando, o Ministério Público. Então, você fica ali envolto com uma coisa que você está cobrindo para uma reportagem de jornal, é diferente. E a coisa também, como era uma pandemia, tem engraçado, até bom falar isso, que a gente estava usando máscara e muita gente dizia, ah, mas eu não vi a Vera lá. Como é que ela disse que estava o tempo todo? Primeiro, porque eu era meio que desconhecida, porque eu estava cuidando da imagem. Exato, de proteção que você já tinha, né? E aí, por causa da máscara. Obviamente que os colégios te conhecem mais, que eu comentei lá, eles sabem que sim, mas pessoas assim, tipo, que não te conhecem, imaginavam, mas não estavam lá. Tanto que conversei com a juíza, a juíza não conhecia, o advogado da... A juíza conhecia de vista, né? Assim, eu cheguei a... Na época do Mataram Marielle, eu cheguei a falar com ela. E os advogados sabiam o que eu perguntava, não sei o quê, né? Mas, enfim, eu acho que é um aprendizado. Os livros... É engraçado que cada livro tem uma... Uma dinâmica diferente, você acha? Muito, eu acho. Óbvio que a administração do seu tempo, aquelas, né? Como armazenar as informações, isso segue o ritual. Mas, no caso da Mataram Marielle, eu estava sempre ali, direto, buscando os casos. Então, eu tinha aquele material todo muito no meu dispor e as coisas que eu não tinha publicado. Lá no da Flor Delis, eu tive que correr atrás, por exemplo. No primeiro dia de apuração, eu fui procurar um personagem que nunca ninguém tinha falado com ele, que era a mãe da Flor Delis, porque eu queria buscar a história desde a sua origem, antes mesmo da Flor Delis nascer. Em que tipo de família ela foi concebida? E é interessante que você vai, e é um caso que foi super humoroso e tal, e, ao mesmo tempo, não te dá medo de recitar um furo no meio do caminho? Você achou um negócio muito legal e pode ser furado? É horrível isso, eu ficava com pressa do livro sair porque tinha o furo e daqui a pouco eu ouvia a informação no jornal. Puxa! Eu tinha isso há mais de tantos meses, mas não podia, é livro. Porque você já tinha um compromisso do livro. Já tinha um compromisso do livro. Agora, olha só, eu sempre fui fã, fã do seu trabalho, sempre falei, pô, você tem que escrever livro porque você é bom pra caramba de investigar e contar histórias e tal. Você já está pensando num outro livro? Não precisa revelar o objeto da sua investigação, mas já está pensando? Isso vira uma cachaça, isso que é verdade. Eu tenho, assim, três ideias. Tinha duas até, duas semanas, aí pintou mais uma terceira ideia que eu falei, meu Deus. Mas é assim, é uma coisa que você tem que administrar o seu tempo e tudo tem sua hora, né? mas eu fico, assim, na maior fissura pra trabalhar em documentário, fazer o que tem muito material por aí, esgotas, histórias, sabe? Você fica, assim, com um dominado. São histórias importantes que precisam ser contadas, seja lá em que plataforma, em que mídia for, se é livro, se é e-book, se é podcast, seja lá o que for, é preciso, um bom material, bem apurado, como é o seu trabalho, tendo visibilidade, isso é maravilhoso. É porque a gente tem um legado, né? De tanto tempo, a gente tem que passar isso, isso é importante, né? Semana passada, eu fui dar uma palestra na Estácio, lá na Barra, os alunos me cobraram isso. Por que você não escreve um livro sobre como fazer essas reportagens, como fazer essa, né? Mostrando a sua experiência, tanto em livro, quanto nas reportagens, eu falei muito sobre isso, né? Aí eu falei assim, gente, eu sei, é bom, com certeza, né? É porque a gente não tem um bom livro, para tentar entender isso. Quando se está trabalhando, fazer uma outra função, né? Demanda um tempo, mas você está de parabéns, olha, maravilhoso. Obrigada. É uma pena, porque essa conversa já está chegando ali na reta final. Foi ótimo, porque você deu várias dicas para os jovens jornalistas e para os estudantes também. E aí agora, para você fechar, qual a dica, vamos dizer conselho, uma dica que você dá para quem está com uma boa ideia, que é, ah, não sei, eu tenho uma ótima ideia, eu quero fazer um livro. Você acabou de falar que até duas semanas tinham duas, depois já pintou a terceira. Depois que a gente se encontrar com o café, vai ter uma quarta, uma quinta, uma sexta. Qual é a dica que você dá para quem quer se aventurar também a escrever livro? Primeiro, a pessoa tem que ver a importância daquele assunto para a sociedade. True crime está na onda agora, está bem atuante, todo mundo quer sempre saber alguma coisa. A gente vê que os principais livros, os top trends, geralmente, é essa pegada do true crime. A gente observa vários autores que estão justamente partindo para essa aventura. Eu sempre gostei, como eu falei, desde pequena, de entender, e eu não vou falar mais detalhes, senão já vão... Até porque nem sei se vai rolar ou não vai, então a gente tem que analisar. Eu acho que é por isso. Você tem que coxar muito daquele tema. Eu acho que é por aí. São as coisas que eu pontuaria logo de cara. De um assunto que seja de interesse da sociedade e um assunto que você vai curtir, de fazer, porque acha que vai ser interessante para você, porque não adianta você pegar um tema que é interessante para a sociedade, mas que você não vai ter fôlego para ir até o fim, porque um livro tem que ter fôlego. O assunto tem que ter, você tem que se estruturar, tem que ser organizado. Eu queria ser mais organizado do que eu sou. Muitas vezes, para o livro, até que eu sou um pouco organizada, mas ao longo da minha trajetória como jornalista, às vezes, tentando organizar coisas de umas matérias, tentar botar tudo em fichado, tudo direitinho, botando no drive, porque é importante isso, principalmente quando você tem muita entrevista gravada, para você não perder. Enfim, eu acho que é isso. E continuar lendo outros livros para também surgirem, para surgirem ideias, para você estar atualizado com o que está aí, com o que as pessoas estão interessadas. É um pouco por aí, uma apuração insana, uma checagem, entendeu? Ter paciência para ouvir, ter paciência, para buscar mais um detalhezinho, nunca esgota, ou seja, uma velhinha. E gastar sola de sapato, né? Muita sola de sapato. Porque, óbvio que, hoje, a gente tem muita, tem várias ferramentas, muitas ferramentas que ajudam, né? De checagem, da Google, de pesquisar, obviamente, em acervos de jornais. Eu fiz também muita pesquisa em acervos, principalmente daquelas matérias que a gente fazia da Flor Delis, lá com a mãe de tantos filhos, né? Das fugas dela no Juizado, por exemplo. Tem todo esse material guardado, mas é importante ir lá no local. Como eu falei, eu achei a mãe da Flor Delis na favela do Jacarezinho. Fui lá na favela do Jacarezinho, obviamente, com todos os cuidados, deixando bem claro que eu estava ali como escritora, autora de livros, e que eu estava tentando achar a família, essa coisa, e direcionando, guardando, tendo os cuidados, né? Eu acho que é um pouco por aí, que a gente tem que deixar o solinho de sapato também, fazer as entrevistas em loco. Óbvio que a gente teve o momento da pandemia. Eu fui para a favela que ainda estava na pandemia, né? Aliás, e só uma coisa interessante, porque na favela todo mundo fica sem máscara, né? E eu era um estranho no ninho com a máscara, né? A gente fica preocupado, porque todo mundo estava usando máscara naquela época. E aí você já fica virando um ET na favela, né? Então teve uma hora que eu tinha que tirar máscara, porque tinha que ficar igual a todo mundo, né? E a repercussão, alguém da família dela reclamou do livro? Não. Aí esse é um outro ponto, que quando você escreve baseado em documentos, baseado na verdade, ninguém vai contestar. Não tem essa. E o seu nome, que é importante, né? Ter essa credibilidade toda, e também eu vou observar que além do meu cuidado, né? Sendo advogada, a gente fica sempre isso, aqui vai dar para ver, vamos ver, enfim. A gente tem que adequar a escrita, obviamente, né? Também não ser conceituoso, isso tudo é uma coisa muito importante, principalmente nos tempos atuais, né? A gente, obviamente, qualquer coisa pode se interpretar de forma errada, né? Então tudo passa também pela checagem de um advogado também, né? A intrinseca, por exemplo, a gente tem um advogado que olha essas coisas também ligadas para ver, dar uma olhada para ver se tem alguma coisa que possa causar algum problema futuro judicial, né? Ou seja, é muito trabalho, mas tem uma coisa prazerosa de depois você ver todo o seu esforço ali. Maravilha, você está de parabéns. Obrigada. Bom, gente, a gente chegou agora ao fim aqui, numa conversa com Vera Araújo. Se você não conhece a corda, deveria já conhecer. Se não conhece a Vera, conheça o livro. Conheça o livro, já dá uma olhada nos livros Mataram a Marielle, já dá uma olhada no Plano Flordelis. Olha, não perde tempo, tá? E a gente volta a qualquer hora com mais um Conteúdo Sem Fronteiras. Obrigado, beijo, até mais. Tchau, obrigada a vocês. Conteúdo Sem Fronteiras tem roteiro e apresentação de Angelina Nunes, a produção Identidade Visual de Heloísa Fortes, a edição de áudio e sonorização de Nathan Cleiman da Agência Miragem. Música 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 Música